Obrigado a todos que assistem os vídeos do canal Carlos Roberto Carlos. Estamos aqui agora na cidade de Teixeiras, Minas Gerais. Estou apenas de passagem, porém, parado aqui no restaurante, nós vimos que a viatura abordou um motociclista com um garupeiro. A PM está fazendo agora a revista. Hoje é 7 de setembro de 2021. Eu achei interessante, falei assim, vou compartilhar com meus amigos do canal Carlos Roberto Carlos. E vou mostrar também parte da cidade, porque nós estamos aqui na rodovia e está tudo bem, parece que está tudo bem, foi feito o trabalho da polícia. A polícia, ela que nos dá tranquilidade para que possamos ter o nosso dia a dia tranquilo, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um voo nesta direção e ver o que tem de diferente nesse pedacinho aqui. Aí nós estamos vendo que a cidade, eu não sei dizer qual a população, não sei dizer muita coisa. Então, fazendo esse voo, só para conhecer um pouco. Perímetro urbano, aqui tem uma pousada e vamos lá, vai acompanhando o vídeo aí. Vamos juntos, descobrindo alguma coisa. Essa rodovia nesse sentido aqui, é sentido viciosa, tá pessoal? Então vamos acelerar um pouquinho mais o vídeo. E acho que tem uma queimada mais o fundo, não é isso? Nossa mano, que triste né pessoal? Olha só que queimada. Tempo seco, né? Então realmente dificulta a vida de todos, né? Olha só cara, que pena, né? Então a natureza recuperar leva um certo tempo, né? O ninho de pássaros, os animais de modo geral são os mais afetados. Eu vou voltar aqui agora, nesse sentido, girando para a esquerda. É um morro bem alto esse aqui, hein? Vejam só. Vou nessa direção aqui, continuando girando. É apenas uma curiosidade mesmo, tá? Igual eu disse, nós paramos aqui para almoçar, vindo de Presidente Bernardes. E a cena me chamou atenção, eu disse, vou compartilhar com meus amigos. Vamos aqui fazendo o voo no pé da serra. Pé da serra? Existe pé da serra? Que doidura, né? Mas é isso aí. Fazendo o voo um pouco, deixa eu girar um pouquinho aqui de lado. Isso, fazendo o voo de lado assim, para podermos ver um pouco mais da cidade. É possível ver o alto também, torres de telefonia celular. Olha, tem uma igreja lá na frente, mas a posição que eu estou aqui não vai me permitir chegar lá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou posicionar aqui e vou ver o que é possível avistar essa distância. Vou aproximar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Saindo um pouquinho aqui para a esquerda. Estão vendo no centro a igreja? Pelo menos a torre, né? Da igreja. Fazia assim aqui, olha. Deixa eu ver o que a gente consegue alcançar. Ah tá, uma igrejinha. Bem modesta, tá vendo? Não tem história com certeza. Então tá, é um vídeo curto, para somente mostrar essa curiosidade. E vamos retornar para o ponto de partida. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Ah, deixa o joinha. Você que é de Teixeira, caso você veja este vídeo, talvez não tenha visto essa cidade, a sua cidade neste ângulo. Aí você compartilhe com seus amigos. Acredito que eles vão gostar também. É isto? Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez por assistir os nossos vídeos. Opa, estamos aqui passando o próximo árvore. Então compartilhe com seus amigos e no mais, tudo de bom para vocês. A gente vai começar a fazer o próximo árvore. Vamos lá. Vamos lá, porque está aqui, não é? Vamos lá, porque está aqui. 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 Desculpa, desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto